Vamos aprender a fazer plastificação, uma técnica simples que utiliza poucos materiais e você tem um leque gigantesco de produtos para oferecer para o seu cliente. Olá, eu me chamo Ana, faço parte da equipe da Marpax, então chega de enrolação e bora para o vídeo. Então bora começar a fazer nossa técnica de plastificação, que em geral é uma técnica bem simples, porém que te rende muito dinheiro aí, porque dá para fazer muita coisa mesmo, tá? Aqui no nosso vídeo eu vou utilizar a plastificadora 320E da Marpax, é um excelente equipamento, se você quiser saber mais sobre ele, pode procurar aqui no nosso canal do YouTube ou no nosso site também. Eu vou começar ligando a minha plastificadora e daí como eu preciso fazer a plastificação, eu vou esperar ela esquentar aqui. Enquanto ela esquenta, eu quero comentar com vocês sobre o Polacil, que é o plástico que a gente usa para fazer a plastificação. O Polacil é um plástico de folha dupla termocolante, ou seja, ele ativa com o calor, quando a cola derrete ele acaba ficando rígido. Na Marpax você também encontra diversos tamanhos e espessura de Polacil, 0.3, 0.5, 0.7, 0.10, e tamanhos diversos, A4, A3, CPF, RG, enfim, uma grande variedade. Agora que a minha plastificadora esquentou, vamos fazer o processo de plastificação juntos aqui para vocês verem como é fácil. Vou abrir aqui a minha folha do Polacil, vou colocar uma impressão que eu fiz numa impressora jato de tinta, eu vou pegar 120 gramas. Você posiciona bem aí a sua impressão dentro do seu Polacil para ele ficar bem certinho, e ele fica com essas bordinhas mesmo, tá? Você pode até cortar rente, porém depende muito aí da gramatura do papel que você vai usar para ele não abrir, ou você opta por um papel sintético também, porque daí a rigidez fica bem diferente. Posicionei aqui o meu Polacil e pronto, é só inserir na sua plastificadora e esperar com que ela faça todo o processo de plastificação para você, tá? Esse processo aqui em geral ele é bem rápido, tá gente? Em poucos minutos você tem uma plastificação perfeita para você conseguir vender muito para os seus clientes aí. Uma das coisas que eu acho mais legal na plastificação é que você consegue diversificar demais os produtos que você oferece. A gente fez aqui esse panfetinho comum, mas você pode fazer cardápio, como esse aqui que eu fiz para outro vídeo. Tá voado, olha que legal. Para a criançada ter no estojo, ter na mochila, que ideal para você oferecer para os professores. Tem como fazer chaveiro, cartão de visita e muito mais. A plastificação tem um leque gigantesco de produtos que você pode vender. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que todos os produtos, desde equipamentos a insumos para fazer plastificação, você encontra no nosso site ou pode entrar em contato através do nosso canal de atendimento. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.